Você sabe a importância que a quaresma tem dentro da espiritualidade? Você já deve ter ouvido falar que a quaresma é um período de regeneração, não é? Mas não é apenas a regeneração dos vivos, dos encarnados. A quaresma é um período de regeneração para milhões de seres que estão desencarnados nesse momento, vivendo o desgaste das suas próprias ilusões no plano astral inferior, o chamado umbral. Mas o que ocorre nessa época do ano, da quaresma, é que esses seres têm um acesso maior ao plano físico. Abre-se, portanto, o que chamamos de uma espécie de portal dimensional. Uma quantidade enorme de seres do astral inferior têm acesso ao plano físico, muitas vezes obsidiando pessoas, parentes, familiares, pessoas que estão aqui no plano material. No mundo astral, o amparo dos guardiões Exus procura administrar esse processo. De que maneira? Aproveitando esse momento para resgate destas almas, para que elas possam, talvez, se libertarem do umbral até o final do período da quaresma. Então, é um período que os Exus, que são seres de luz, que são guardiões, protetores, acompanham esses seres que estão doentes, desencarnados, para que eles possam ou se libertar, ou, infelizmente, continuarem no local umbralino após o fim da quaresma. A quaresma remete às celebrações multimilenares. No passado, isso era considerado o período do final do inverno, para que houvesse a morte simbólica, a morte do passado. Daí, a ideia da regeneração. Com a primavera, vinha o sentimento do renascimento, do novo, de uma nova vida. Esse processo está no inconsciente coletivo, como eu disse, há milhares de anos, pois todas as civilizações do mundo sempre celebraram os ciclos da natureza. O inverno, como morte, a primavera, como renascimento. Só que, atualmente, temos que também tomar cuidado, e eu estou aqui para te alertar. É um período para você cuidar muito da sua mediunidade, da sua espiritualidade, com exercícios de autodefesa espiritual, feitos diariamente, os autopasses, porque, senão, você se expõe mais ainda aos riscos desse período do ano. Não que isso não possa ocorrer em qualquer outra época do ano. Pode ocorrer. Mas, certamente, a quaresma é um período mais déficit. Vai se aproximando a energia crística no tempo da Páscoa, isso tudo vai se dissipando. A energia crística vem com a renovação. E daí, os meses, abril, maio e junho, esses três meses, são meses mais elevados, mais positivos, de conexão com a esfera crística, com os mestres ascensos, a energia sutil volta a reinar. É o começo de uma vida nova. Então, prepare-se, cuide-se, mantenha o equilíbrio emocional, mantenha a lucidez e se proteja nesta quaresma. Ah, e uma alerta para você. Cuidado com os excessos nesse período do carnaval, que antecede o início da quaresma. Na prática, já é o início da quaresma. Porque muitas pessoas com a mediunidade e desequilíbrio acabam sendo canais, sem saber até mesmo, desta obsessão, se tornando pessoas mais agressivas. Ou seja, brigas, conflitos, são muito mais comuns. Cuidado também com o abuso da sexualidade, porque essa energia densa, sexual, ela é facilmente vampirizável por essa obsessão. Essa obsessão se aproveita dessa energia que gera para eles muito poder. E ainda mais, cuidado com o excesso de bebida alcoólica. Isso abre a mediunidade. O álcool em si não traz obsessão, se você toma em pequena quantidade, em um ambiente saudável, de vez em quando. Mas quando você toma em grande quantidade, em um ambiente obsessivo, pesado, é muito fácil você pegar a obsessão. Note que, às vezes, a ressaca não é uma ressaca somente da bebida alcoólica. É uma ressaca de toda a carga negativa e obsessão que você acaba pegando. E isso vai se refletir na sua vida. Então, observe. Mantenha o equilíbrio emocional, mental, a serenidade, a positividade ao máximo que você puder. Ok?